Olá leitores de popular, vocês que nasceram nesse belíssimo estado, vocês dizem que moram em Goiás ou moram no Goiás? E aí, acalme-se que eu já explico. Olha, eu recebo aqui muitas dúvidas no meu celular, pelo meio do meu WhatsApp, sobre essa história de em Goiás ou no Goiás, principalmente de amigos de fora. Dizem, Carlos André, e aí? É no Goiás ou em Goiás? Bem, segundo a norma culta da língua portuguesa, a norma padrão da língua portuguesa, o correto é em Goiás. Repito, em Goiás, nada de no Goiás. E por quê? Porque a tradição linguística não permite artigo antes do estado de Goiás. Tocantins, por exemplo, permite. Goiás, não. Agora, não interessa se você mora em Goiás ou fora de Goiás? Mande a sua dúvida aqui por meio do Português Expresso, que nós tiraremos pra você.